O capítulo 3 de João é extraordinário. Quero concentrar minha reflexão na conversa de Cristo com Nicodemus. Aqui, Nicodemus representa aqueles que conquistaram um lugar aqui no mundo. Tem nome, fama e são paparicados, respeitados por todos. O próprio nome Nicodemus significa conquistador do povo ou vitorioso sobre o povo. Por esses, Deus tem um amor, um cuidado muito especial. Nicodemus representa as pessoas religiosas que são filiadas a uma crença religiosa, a uma igreja. São até líderes religiosos. Por essas pessoas, Deus tem um amor e um cuidado muito especial. Nicodemus representa os abastados, os ricos da sociedade. Por essas pessoas, Deus tem um cuidado muito especial. Nicodemus também representa os intelectuais, os estudados, os acadêmicos, as pessoas que frequentaram as escolas deste mundo e que por isso pensam que sabem tudo, mas no fundo, no fundo, não são capazes de entender nem um pouquinho sequer dos assuntos espirituais. Por essas pessoas, Deus tem um cuidado muito especial. Nicodemus representa aqueles que têm pudor moral, se preocupam com sua reputação, são o exemplo vivo de moralidade, jamais se envolveram em atos imorais, são um orgulho para a família, para a sociedade e para a igreja. Por essas pessoas, Deus tem um cuidado muito especial. Finalmente, Nicodemus representa aqueles que querem se encontrar com Deus, mas o querem fazer do seu jeito, às escondidas, para ninguém ver. O encontro com Deus produz efeito em sua vida, é verdade, mas demoram a se decidir. Por essas pessoas, Deus tem um cuidado muito especial. Deus ama com amor sem limite a todos aqueles que, pelas circunstâncias da vida, de alguma forma são semelhantes a Nicodemus. Mas eu não poderia deixar de mencionar o versículo 16, tão querido, tão conhecido. Neste versículo, há três características de Deus. Deus é amor, Deus é doador e Deus é salvador. O Deus que ama, o Deus que doa e o Deus que salva, aguarda a nossa entrega a Ele. Quem a Ele se entregar por fé, será salvo e herdará a vida eterna.